Daí você foi lá, viu um anúncio no Instagram e caiu no golpe do cartão Neobank Platinum, que tava prometendo aí liberar altos limites, inclusive pra negativado. Perdeu ali quase 100 reais e não sabe mais o que fazer, porque caiu num golpe. Mas calma, aquieta seu coração que o miserável vai te entregar agora como você vai fazer pra reaver o seu dinheiro. É isso mesmo. Se você seguir direitinho o que eu vou ensinar nesse vídeo aqui, você vai recuperar a sua grana na velocidade da luz. E aí, bora lá recuperar esse dinheiro aí do golpe que você caiu do Neobank, bem com o miserável. Bom, se você der um Google aí, você vai achar inúmeras reclamações do Neobank reclamando da mesma coisa. Que caiu no golpe, perdeu ali mais de 80 reais. Muita gente aí depositou 87 reais, 50 pra liberação da conta e 37 da emissão do cartão e nunca recebeu o cartão, não recebeu o limite, porque realmente agora você sabe que trata-se de um golpe. Mas vamos ao que interessa. Eu quero te falar exatamente o que você precisa fazer pra receber o seu dinheiro de volta. Se você perceber aqui, ó, esse consumidor lá de Vila Velha, Espírito Santo, ele foi esperto. Por quê? Ele se ligou que o pagamento, quem intermediou foi a Cash Time Pay. Com certeza eles estão utilizando outras intermediadoras de pagamentos. E é aí que tá a chave pra você recuperar a sua grana. Como trata-se de um golpe, você tem que abrir a reclamação não em cima do Neobank, porque não existe. Eles não estão nem aí pra você. Nunca nem vão te responder. Mas sim pra quem ali recebeu de fato o pagamento. No caso desse consumidor aqui, a Cash Time. E olha aqui em cima, ó, tá bonitinho aqui, ó, resolvido, porque a Cash Time Pay devolveu os 87 do consumidor. A gente consegue ver aqui, ó, a empresa prontamente fez meu Pix de estorno. Então essa é a chave pra você recuperar o seu dinheiro. Você tem que ir atrás da empresa que recebeu a grana. Então identificou a empresa que recebeu a grana, você vai no reclame aqui, faz uma reclamação, explica a situação, explica que você foi vítima de golpe e tudo mais. Porque essas empresas não vão querer o seu nome envolvido em golpes, tá ok? Então essa é a maneira de você reaver a sua grana de volta. Não adianta reclamar com o Neobank, porque ninguém vai te responder, visando que trata-se de uma empresa fraudulenta, uma fintech que não existe, que só está atrás mesmo dos seus 87 reais pra botar no bolsinho deles. Aí eu só quero fazer mais um adendo pra vocês. Em algum momento, ou eles já podem estar fazendo, obviamente, eles podem trocar essa empresa que intermedia esse pagamento. Então nesse caso você tem que saber qual empresa intermediou. Não adianta você chegar aqui e jogar tudo na conta da Cash Time Pay. De repente eles já descredenciaram eles lá e eles pularam para outras. Então verifique primeiro ou sua reclamação não irá surtir efeito, visando que se a Cash Time não recebeu o dinheiro, eles não irão fazer o estorno, tá ok? Galera, então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que ele te ajude, sim, a recuperar a sua grana. Compartilhe ele pra ajudar outras pessoas a recuperarem sua grana também, cara. Querendo ou não, a gente tá falando de 87 reais. Pra muita gente, esse dinheiro vai fazer a diferença, tá ok? Então deixa aí nos comentários se esse vídeo resolveu pra você, se você já tinha feito isso, se você conseguiu realmente recuperar o seu dinheiro de volta, e eu espero que sim, tamo junto. Agora peraí, 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 antes de você sair correndo desesperado, eu sei que você caiu num golpe, mas existem vários cartões que estão aprovando que não são golpe. Então o que você tem que fazer é assistir esse vídeo aqui, porque eu vou te entregar todos os cartões que estão aprovando agora nesse mês, inclusive aprovando negativados. É verdade, dessa vez não é golpe. Emenda com outro vídeo, o miserável te espera lá do outro lado. Tamo junto, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.